Eu sou um adorador, tenho Jesus como minha inspiração Querem calar minha voz, ofuscar o talento do meu coração Pare de me atrapalhar, isso é perca de tempo, irmão Ao invés de me criticar, aceite Jesus no seu coração Se liga na ideia, meu irmão Humildade é o que prevalece Venha com a gente louvar o som da expressa É o som que estremece, estremece, estremece É o som que estremece, estremece, estremece É o som que estremece, estremece É o som que estremece, estremece, estremece É o som, estremece, estremece É o som que estremece, estremece, estremece É o som que estremece, estremece, estremece Ela te transforma, te liberta, te renova Ela te transforma, te liberta, te renova Ela te transforma, te liberta, te renova Estremece tudo, 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 tudo Eu sou um adorador Tenho Jesus como minha inspiração Quero encalar minha voz, ofuscar o talento do meu coração Pare de me atrapalhar, isso é perca de tempo, irmão Ao invés de me criticar, aceite Jesus no seu coração Se liga na ideia, meu irmão, humildade é o que prevalece Vem a faixa de louvar, sou da expressa, sou Estremece, estremece, eu sou Estremece, estremece É o som, estremece É o som que estremece, estremece, estremece A palavra de Deus Ela te transforma, te liberta, te renova 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 Te liberta, te renova Ela te transforma, te liberta, te renova Ela te transforma, te liberta, te renova A palavra de Deus Ele é meu Deus, é meu Pai É meu Senhor, é meu Senhor Ele morreu numa cruz Foi por amor, foi por amor Ele é meu Deus, é meu Pai É meu Senhor, é meu Senhor Ele morreu numa cruz Foi por amor, foi por amor Ilumina o meu caminho Nunca me deixou sozinho E com todo o seu carinho Me ensinou o que é amar E hoje eu tenho certeza E digo isso com firmeza O Jesus que me salvou Tá querendo te salvar O Jesus que me salvou Tá querendo te salvar Levanta as mãozinhas do ar E joga pra lá e pra cá Levanta as mãos E joga pra lá e pra cá Jeová tá te chamando agora Vem pra cá Chegou a tua hora Chegou a tua hora Chegou a tua hora Ei saudade, a saudosa divina luz Chama, vem Chama, que chama, que chama, que chama Ilumina o meu caminho Nunca me deixou sozinho E com todo o seu carinho Me ensinou o que é amar E hoje eu tenho certeza E hoje eu tenho certeza E digo isso com firmeza O Jesus que me salvou Tá querendo te salvar O Jesus que me salvou Tá querendo te salvar Levanta as mãozinhas do ar E joga pra lá e pra cá Levanta as mãozinhas do ar E joga pra lá e pra cá Jeová tá te chamando agora Vem pra cá Chegou a tua hora Jeová tá te chamando agora Vem pra cá Chegou a tua hora Muito obrigado a todos aqueles Que cooperaram com esse ministério Deus abençoe você Quem é louvadeiros no Brasil Isso é expresso louvadeira Quem é louvadeiro se joga O som da expresso que chegou O som é maneiro Louvado seja meu senhor Fazendo louvadeira diferente Com muita paz, muito amor Eu tenho a marca da promessa Feita com o sangue do senhor Quem é louvadeiro se joga Quem é louvadeiro se joga Se joga nos braços do senhor Quem é louvadeiro se joga E quem é louvadeiro se joga E quem é louvadeiro se joga E quem é louvadeiro se joga Vem Se joga aí, se joga aí, se joga aí Vem Se joga aí, se joga aí, se joga aí Vem Louvadeiro se joga, o som da Expresso chegou O som é maneiro, louvado seja meu senhor Trazendo louvadeira diferente, com muita paz, muito amor Eu tenho a marca da promessa, feita com o sangue do senhor Louvadeiro se joga, louvadeiro se joga Se joga, se joga, reclam no record, 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 se joga Se joguem, se joguem, se joguem É legal, louvadeiros no Brasil Expresso Louvadeira Louvadeiros Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do papai Eu vou, eu vou Lugar de alegria e paz É lá que eu expresso tudo o que eu sinto Felicidade verdadeira Expresso Louvadeira Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do papai Eu vou, eu vou Lugar de alegria e paz É lá que eu expresso tudo o que eu sinto Felicidade verdadeira Expresso Louvadeira E na casa do meu papai Posso levantar as mãos Posso tirar os pés do chão Eu adoro noite e dia Posso pular de alegria Eu sou da geração Que chegou para adorar Que vai para a igreja Que dança sem rebolar Eu sou da geração Que chegou para adorar Que vai para a igreja Que dança sem rebolar É agora que eu chamo O filho de papai Alô, dedê Filinho Vamos pra casa de papai Lá é só alegria, hein Vem comigo assim, ó Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa de papai Eu vou Lugar de alegria e paz É lá que eu expresso tudo o que eu sinto Felicidade verdadeira Expresso Louvadeira Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa de papai Eu vou Eu vou Lugar de alegria e paz É lá que eu expresso tudo o que eu sinto Eu também Felicidade verdadeira Expresso Louvadeira Na casa do meu papai Posso levantar as mãos Na casa do meu papai Posso tirar meus pés Na casa do meu papai Eu adoro noite e dia Na casa do meu papai Posso cruzar de alegria Eu sou da geração Que chegou para adorar Que vai para a igreja Que dança sem rebolar E eu sou da geração Que chegou para adorar Que vai para a igreja Que dança sem rebolar Na casa do meu papai Posso levantar as mãos Na casa do meu papai Posso tirar meus pés E o chão Na casa do meu papai Eu adoro noite e dia Na casa do meu papai Posso pular de alegria E na casa do meu papai Posso levantar as mãos Na casa do meu papai Posso tirar meus pés E o chão Pra cima É, Dedê Júnior Na casa do meu papai Pra casa do meu papai Nós vamos Isso é Expresso Louvadeiro e Dedê Júnior Juntos somos todos louvadeiros Amém! Levando as boas novas Com muita fé, music E alegria! Pra casa do meu papai Eu vou Valeu, Dedê Deixa eu abraço aí No mundo que eu já vi não estava Foi assim que tu me conheceu Agora a mesma coisa Eu vou fazer pra Deus O mistério é profundo Acho bom ficar ligado Quando ouviu que te mandou No passinho do abençoado No passinho, no passinho No passinho do abençoado Não No passinho, no passinho No passinho do abençoado É! No passinho, no passinho No passinho do abençoado É! No passinho, passinho, passinho Alô Recife! E dá dois pulinhos A quedar Dá dois pulinhos Eu quero ver geral dançando Num passinho do abençoado Oi, dá dois pulinhos, dança o braço Dá dois pulinhos, dança o braço Eu quero ver geral andando Num passinho do abençoado Num passinho, num passinho Num passinho do abençoado Vem no passinho, no passinho Num passinho do abençoado Num passinho, num passinho Num passinho do abençoado Num passinho, 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 passinho Do abençoado Sei no mundo que eu tava e dançava, foi assim que tu me conheceu Agora a mesma coisa eu vou fazer pra Deus O mistério é profundo, acho bom ficar ligado Quando vê o crente mandando, o passinho do abençoado No passinho vai, no passinho vai, no passinho vai No passinho vai, no passinho vai, no passinho vai Vem, 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 vai No passinho vai, no passinho vai, no passinho vai No passinho, no passinho, no passinho vai, 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 vai No passinho, no passinho, no passinho do abençoado Vem, no passinho, negue, passinho, passinho, passinho do abençoado No passinho, no passinho, no passinho do abençoado No passinho, 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 passinho do abençoado Alô, Tonsão, meu irmão, todo mundo no passinho É, eu, você, todos os louvadeiros do Brasil Vamos junto, nego, é isso aí, vamos quebrar tudo, espesso louvadeira Recife, Rio de Janeiro, coisa linda de Deus No passinho, no passinho, no passinho do abençoado No passinho, no passinho, no passinho do abençoado No passinho, no passinho, no passinho do abençoado No passinho, rapidinho com o passinho, no passinho, vem, 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 vai É, Tonsão, esse é a junção da louvadeira com o pão de carroca Tamo junto, nego, é isso aí, vamos quebrar tudo, espesso louvadeira Sou do Nordeste, povo abençoado, foi muito bom estar com vocês Fui! Receba! Pra vencer as lutas, pra vencer batalhas Pela fé eu posso saltar as muralhas Em meio às lutas e tribulação Eu busco a Deus, joelhos no chão Escatou o Senhor, minha sorte Mudou minha vida com sua morte Pela fé tudo posso, em Deus Me esperança não morreu E com sua graça Vim, virei pra teu Exaltar sobre mim Sua fé que me conduz É preciso ter fé É preciso ter fé É preciso ter fé É preciso ter fé É preciso, é preciso ter fé É preciso ter fé É preciso ter fé Vai passando pela prova Dando glória a Deus E vai cantando ao Senhor Ele cura as suas serinas Prova você seu amor É preciso ter fé É preciso ter fé É preciso ter fé Aleluia! É preciso ter fé É preciso ter fé É preciso, é preciso ter fé Aleluia! É preciso ter fé É preciso ter fé É preciso ter fé Pra vencer as lutas, pra vencer batalhas Pela fera eu posso saltar as muralhas Em meio às lutas e tribulação Eu busco a Deus, joelhos no chão E com sua graça, viverei pra Deus exaltar sobre mim É preciso ter fé, é preciso ter fé É preciso, é preciso ter fé É preciso ter fé, é preciso ter fé Vai passando pela prova, dando glória a Deus E vai cantando ao Senhor Ele cura as suas feridas Prova você seu amor É preciso ter fé, é preciso ter fé 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 Com Deus, com Deus eu vou na fé É preciso ter fé, é preciso ter fé Aleluia, é preciso ter fé, é preciso ter fé Aleluia, é preciso ter fé, é preciso ter fé Aleluia, é preciso ter fé É preciso ter fé, é preciso ter fé A salvação vem pela graça, por meio da fé Isso não vem de vós, é dom de Deus Não seja mais uma vítima deste mundo A criminalidade aumentando É mãe chorando, filho matando A criminalidade aumentando É mãe chorando, filho matando O profeta todo dia tá avisando O que é irmão Jovem, jovem, abra o olho jovem Jovem, jovem, abra o olho jovem Jovem, 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 abra o olho jovem Caminho sem volta vem com o sem saída O crime acabando com toda a nação Caminho sem volta vem com o sem saída O crime acabando com toda a nação E a falta de Deus no coração E a unção caiu, e a unção caiu, e a unção Jesus é a verdade, é o caminho Jesus é a verdade, é o caminho E a unção caiu, e a unção E a unção Jesus é a verdade, é o caminho Alô Ricardo, meu irmão Ministério, ressuscitados A graça e a paz sejam por todos Alô irmão Invaldo, ressuscitados A criminalidade aumentando É mãe chorando, filho matando A criminalidade aumentando Mas Jesus vai quebrar esse mal em nome de Jesus E o profeta todo dia tá avisando Porque irmão, porque irmão Jovem, jovem, abra o olho jovem Rapaz! Saia dessa vida! Jovem, jovem, abra o olho jovem Só existe um caminho que é Jesus Cristo Eu disse, jovem, abra o olho jovem É o que é? Vamos lá, Invaldo! Jovem, jovem, abra o olho jovem Flui essa alegria, Espírito Santo Caminho sem volta, beco sem saída O crime acabando com toda a nação Caminho sem volta, beco sem saída O crime acabando com toda a nação É fatar de Deus no coração É fatar de Deus no coração Eis que tua porta e barro se abri É para morada dentro de ti E haverá uma grande festa nos céus Se alegra, povo de Deus! E ao céu caiu, e ao céu caiu, e ao céu caiu, e ao céu Jesus é a verdade, é o caminhão E ao céu, e ao céu, e ao céu Vai nessa vez, irmão! Deus te torna! E ao céu caiu, e ao céu caiu, e ao céu caiu, e ao céu Jesus é a verdade, é o caminhão Expresso, movadeira! Vai! É, meu irmão Ricardo, muito obrigado pelo carinho Ministério Ressuscitado! Eu que agradeço por essa oportunidade linda e maravilhosa Obrigado pela oportunidade Alô Recife! O grande dia do Senhor está chegando A igreja de Jesus está orando Já consigo ver, já posso ouvir A trombeta vai tocar e o céu vai se abrir Filho contra pai, irmão contra irmão Tá tudo perdido, nação contra nação Filho contra pai, irmão contra irmão Tá tudo perdido, nação contra nação Vou subir, vou subir, vou subir E com Jesus eu vou subir, vou subir Vou subir, vou subir Vou subir, vou subir Vou subir, vou subir Vou subir, e com Jesus eu vou subir Vou subir, vou subir, vou subir Vou subir, e com Jesus eu vou subir Seremos arrebatados com Ele nas nuvens Para um encontro com nosso Senhor nos ares E assim estaremos com nosso Deus para sempre Fica ligado, ore vigia O grande dia do Senhor está chegando A igreja de Jesus está orando Já consigo ver A trombeta vai tocar e o céu vai se abrir Filho contra pai, irmão contra irmão Tá tudo perdido, nação contra nação Filho contra pai, irmão contra irmão Tá tudo perdido, nação contra nação Vou subir, vou subir Vou subir e com Jesus eu vou subir Vou subir, vou subir Vou subir e com Jesus eu vou subir Vou subir, vou subir Vou subir e com Jesus eu vou subir Vou subir, vou subir Vou subir e com Jesus eu vou subir Fica ligado, vale o vigio, aqui tá chegando, logo na 듯ia Fica ligado, vale o vigio, aqui tá chegando, logo na 듯ia Fica ligado, olha o vigio, fica ligado Vou subir, vou subir, vou subir E com Jesus eu vou subir Vou subir, vou subir E com Jesus eu vou subir E vou subir, vou subir, vou subir E com Jesus eu vou subir Vou subir, vou subir, vou subir E com Jesus eu vou subir Vai passar a louvadeira que leva a palavra Onde só tem guerreiros do Senhor Guerreiros de valor Pregando a mensagem com amor Vai passar a louvadeira que leva a palavra É pra sair do chão todas as raças Levante a mão quem é adorador A tristeza vai batendo em retirada Vaza, 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 vaza a tristeza que não passa Vaza, 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 vaza E vaza, vaza, vaza A tristeza que não passa Porque aqui tu solta o amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Vai passar a louvadeira que leva a palavra Onde só tem guerreiros do Senhor Guerreiros de valor Pregando a mensagem com amor Vai passar a louvadeira que leva a palavra É pra sair do chão todas as raças Levante a mão quem é adorador A tristeza vai batendo em retirada Vaza, vaza E vaza, vaza, vaza A tristeza que não passa Vaza, vaza Vaza, vaza, vaza E vaza, vaza, vaza Vaza, vaza, vaza E vaza, vaza, vaza A tristeza que não passa Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza Sabe por quê? Porque aqui tu solta o amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor A tristeza pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Expresso Novadeira Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Direito do Senhor Ele é meu Deus A minha fortaleza E nele eu confiarei Não temerás A espanto noturno Porque com o Senhor Estarás seguro E nem mortandade Que a sola é o meio-dia Nem seta que foi de noite Ou foi de dia Nem peço Nem fome E nem escuridão Alcançará você Pode crer, meu irmão Mulher E nem fome E nem escuridão Alcançará você Pode crer, meu irmão Nem peço Nem fome E nem escuridão Alcançará você Pode crer, meu irmão Mulher E nem escuridão E nem escuridão Alcançará você Joga pra cima Expresso, louvadeira Sucesso, sucesso, sucesso E ser cristão E não me mole, não Muita guerra, muita luta Muita tribulação É no Senhor Que encontro alegria Fazendo perseverar Contra as lutas dessa vida Muita guerra, muita luta Muita tribulação É no Senhor Que encontro alegria Fazendo perseverar Contra as lutas dessa vida O inimigo está no mundo Querendo nos devorar É só nos oscilar O pecado está solto A bolsa e tem que se ligar Forrar e pedirá Mas quando tudo isso Chega perto de você Te liga meu irmão O que o Senhor diz para mim E pra você Não tem mais Porque eu estou contigo Não te assombres Porque sou o teu Deus Eu te ajudo e te sustento Com a destra da minha justiça Veio meu filho Jesus Para morrer por tua vida Não tem mais Porque eu estou contigo Não tem mais Porque sou o teu Deus Eu te ajudo e te sustento Com a destra da minha justiça Veio meu filho Jesus Para morrer por tua vida É meu irmão Sucessos que marcaram vidas Chega aí Deus me criou para abençoar E é dessa maneira Que eu faço para te mostrar De um jeito todo especial Trazendo a louvadeira Levantando o seu astral Deus me criou para abençoar E é dessa maneira Que eu faço para te mostrar De um jeito todo especial Trazendo a louvadeira Levantando o seu astral Aceita Cristo em tua vida E abra o teu coração Receba Cristo em tua vida Receba dele a munção Aceita Cristo em tua vida Receba dele a munção E receba a munção E receba a munção Dentro do teu coração O som, o som, receba o som, o som, o som, dentro do teu coração O som, o som, e receba o som, o som, dentro do teu coração O som, o som, receba o som, o som, o som, dentro do teu coração Alô, alofazeiros do Brasil! Joga pra cima! Alegria! Alegria! Em louvadeira, em louvadeira, em louvadeira Quem é da louvadeira não rebora não Quem é da louvadeira não rebora não Quem é da louvadeira louva o Senhor Quem é da louvadeira dá um grito por favor E vou te ensinar como é que se faz Balança o corpo pra frente e para trás E agora mexa pro lado e pro outro Com a louvadeira você mexe o corpo todo Isso é louvadeira, isso é louvadeira 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 Louvadeira, isso é louvadeira Louvadeira, seu Brasil Quem é da louvadeira não rebora não Quem é da louvadeira? Quem é da louvadeira louva o Senhor Quem é da louvadeira dá um grito por favor Vou te ensinar como é que se faz Balança o corpo pra frente e para trás Agora mexa pro lado e pro outro Com a louvadeira você mexe o corpo todo Isso é louvadeira, isso é louvadeira Tira o pé do chão, tira o pé do chão Vai, vai Isso é louvadeira, isso é louvadeira Louvadeira, isso é louvadeira Isso é louvadeira, isso é louvadeira Somos louvadeiros Se prepare meu irmão, a bênção de Deus nesse lugar O coração bate forte e começa a acelerar A bevada é pesada, consigo estremece Faz até tremer o chão A louvadeira saqueia o inferno O som da nova geração Quero ver o arrastão Nessa nova geração Quero ver o arrastão De jovens dos gentes com a missão Nessa nova geração De jovens dos gentes com a missão Se prepare meu irmão, a bênção de Deus nesse lugar O coração bate forte e começa a acelerar A bevada é pesada, consigo estremece Faz até tremer o chão A louvadeira saqueia o inferno O som da nova geração Quero ver o arrastão Nessa nova geração Quero ver o arrastão De jovens dos gentes com a missão Dessa nova geração De jovens dos gentes com a missão Pode até pensar Que eu sou maluco Mas é dessa forma que Deus me capacitou Levando a louvadeira A toda criatura Crianças, jovens e adultos Todos louvam ao Senhor Quero ver o arrastão Nessa nova geração Quero ver o arrastão De jovens dos gentes com a missão Dessa nova geração De jovens dos gentes com a missão Alô louvadeiros do Brasil Brinque, loupe, salve Mas não precisa rebolar Somos louvadeiros Se prepare meu irmão, a bênção de Deus O coração bate forte e começa a acelerar A levada é pesada A custo de estremece Faz até tremer o chão A louvadeira Sanguei o inferno O som da nova geração Quero ver o arrastão Dessa nova geração Quero ver o arrastão De jovens dos gentes com a missão Dessa nova geração De jovens dos gentes com a missão Pode até pensar Que eu sou maluco Mas é dessa forma que Deus me capacitou Levando a louvadeira A toda criatura Crianças, jovens, adultos Todos louvam ao Senhor Quero ver o arrastão Dessa nova geração Quero ver Quero ver o arrastão Quero ver o arrastão Dessa nova geração Quero ver o arrastão De jovens dos gentes com a missão Quero ver o arrastão Dessa nova geração Dessa nova geração De jovens dos gentes com a missão Alô meu Brasil Todos os louvadeiros Joga pra cima